Eu me considero sensível demais, às vezes acabo criando um personagem para me esconder, porque a liquidez nas relações humanas me assusta um pouco e eu tenho medo que me façam outras cicatrizes. Eu estou solteiro há tanto tempo que eu estou quase comprando um vale-beijo. É sério! Tipo, como acreditar no Felizes Para Sempre, mesmo sabendo que nós, seres humanos, não somos para sempre? O meu novo CD, ele é como contar em forma de música, nos meus últimos anos até aqui. Tem música para minha ex-namorada, mas não é tudo para ela, tá? Tem histórias de uma foto-mensagem, de beijos ao interesseiro e para uma pessoa que bem ou mal me quer. Eu confesso que tudo isso me deixa com um pouco de medo, mas eu estou bem ansioso para saber qual vai ser a reação do público, o que eles vão achar. E agora que você já sabe de tudo isso, eu te convido para ouvir a minha utopia. E agora que você já sabe de tudo isso, eu te convido para ouvir a minha utopia. E agora que você já sabe de tudo isso, eu te convido para ouvir a minha utopia. E agora que eu tome a minha utopia.